A Constituição, e eu concordo com esse discurso do Ulisses Guimarães, foi um parto doloroso. O Brasil estava numa situação de depressão política. Nós tivemos a derrota das diretas, tivemos a morte do Tancredo e o fracasso do Plano Cruzado. Três grandes frustrações no país. De uma certa maneira, a Constituinte era uma espécie de caudal. Tudo era discutido. Da ordem econômica, da ordem política, dos militares, dos direitos das mulheres, das populações indígenas, dos povos originários, do movimento antirracista. A população acompanhava tudo. Tinha o diário da Constituinte que era transmitido todo dia às oito horas da noite pelos canais abertos. A Constituinte chega a você. Diariamente, pela voz e pela imagem deste diário. Mas você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões, suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. Você também tem competência e responsabilidade pela elaboração da Constituição. Você também tem função Constituinte. Foi uma época que o Brasil se reconheceu. Foi a época que Brasília recebeu o povo brasileiro. Todas as categorias. Um dia entrava o pessoal da Sandália Havaiana, um dia entrava o pessoal do Paletó e Gravato, um dia entrava o pessoal da Febravã, outro dia entrava o pessoal do Sravaru, um dia entrava o DR. O momento dos dirigentes sindicais começarem a conversar com os constituintes, a pressionar e a exigir dos constituintes que façam pelo menos a legislação social avançar. Para a gente potencializar a nossa força, o que a gente fazia? Primeiro, a gente dominava o cenário, o teatro. Segundo, a gente conhecia os assuntos. Terceiro, a gente se reunia com o movimento social popular fora da Constituinte. E quarto, a gente enfrentava todos os embates. E eu participava de todas as comissões. Cada rodada de negociação produzia um projeto de Constituição. Aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo B, esse aqui foi o C, terceiro, quarto, redação final. Aí vem, ó, esse aqui foi o substitutivo do redator. Esse aqui é o que virou a Constituição. Agora, cada projeto desse era fruto de uma disputa pesada. Eu enfrentei algumas emendas constitucionais que tiraram parte central da Constituinte, que foi as emendas da Ordem Econômica do governo FHC. Que foi a luta que eu travei contra a reeleição. Depois eu enfrentei como vítima, porque eu estava preso na democracia. Eu fui preso na ditadura e na democracia. Quando eu estava preso por causa da mentira do meu salão, eu fui atingido também por causa do golpe de 2016. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor, na busca obsessiva de se desgastar o governo, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda a população. Eu acreditei que o parlamento, a Constituição de 88, as experiências de governos, como o do Fernando Henrique Cardoso, depois do Lula, da Dilma, eu achei que a democracia estava se consolidando. Para mim, eu fiquei muito abalado com os processos judiciais que feriram a Constituição e eu fui vítima, e fiquei muito abalado com o golpe de 2016. Imaginar uma liderança política como inominável virar presidente de Rebú, que eu conhecia dos embates parlamentares. Aquilo ali, para mim, foi uma lição de que a democracia é uma Constituição permanente. Para mim, há uma questão central no Brasil que nós não resolvemos na Constituinte, que é a soberania do povo. E toda vez que o povo tentou exercer a sua soberania, ele foi vetado. Foi vetado no golpe de 64, foi vetado no suicídio do Vargas, foi vetado nas várias tentativas de luta contra a ditadura, foi vetado quando a gente fez um governo de botar o povo no orçamento e houve o golpe, e a gente está nesse embate, nessa encruzilhada, para tirar o veto à soberania popular. Obrigado. Obrigado.